Oiê, eu sou a Daniela, nascimento do blog Dani Chinelos Decorados, especialista em chinelos de cortes, pedrarias, cabedais e pérolas. E hoje eu vou te ajudar a fazer esta trama. Olha que linda, minha gente! Se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo e se você já gostou, deixa o seu like e fica comigo no vídeo até o final. Você vai precisar de pérola número 3, pérola número 4, pérola número 8, pérola número 10, nylon 035, tesoura e alicate. Pra começar, tu vai colocar, ó, 6 pérolas número 4 na tua linha e vai dar os seus 3 nozinhos. Esse material que eu estou usando aqui, você encontra a descrição aqui do vídeo onde comprar, tá bom? Prontinho, ó. Aqui eu já dei os 3 nozinhos, eu não vou esconder o nó e também não cortei o excesso da linha. Eu vou fazer isso no final, porque senão se eu guardar esse nó, a gente vai passar a linha algumas vezes e ela vai estourar a pérola, tá? Saindo com a tua linha, ó, de qualquer uma das pérolas, tu vai colocar a sequência, ó. Uma 10, uma 4, uma 10, uma 4, uma 10. Tua linha tá saindo de um lado, ó, você vem e entra pelo lado contrário e já caminha, ó, por mais uma pérola. Ó, me desculpem pela unha, tá? Vocês estão vendo aí no vídeo. Eu deixei de fazer alguns vídeos, porque minha unha estava assim, eu não tô conseguindo, ó, tá aqui. Eu não estou conseguindo gravar, mas como tá sem aula aqui já tem um tempo, eu resolvi fazer assim mesmo. O que que aconteceu aqui, ó, eu fiz a minha unha, foca, olha como tá. Deixa eu focar. Ó, olha só, eu fiz a minha unha, todas elas ficaram todas amareladas, tá vendo? Por isso que não tá tendo vídeo aqui. Mas tá muito demorado o processo, então eu vou acabar fazendo do jeito que tá. Eu não posso mais pintar a unha, essa daqui eu passei base. Eu passei um esmalte, isso aqui meu começou a coçar demais. Quando, agora já tá bem, tá? Quando eu tirei o esmalte, isso daqui, ó, tava tudo preto. Tô vendo que ainda tá preto ali, ó. E, ó, minha unha tá aqui, ó. Tá vendo? Ela tá quebrada, não é quebrada, ela descamou inteira, ó. E eu tentei passar outros esmaltes pra vir aqui e fazer vídeo, mas só tá piorando, tá? Então, eu peço que vocês me perdoem, mas a gente vai ter que fazer assim, tá? Vocês vão ter que ficar vendo essa unha feia por enquanto até ela melhorar. Já tem um tempinho, tô passando remédio, não tá melhorando. Passando esmalte pra vir fazer vídeo, só tava piorando mais a situação. Então, me perdoem, tá? Mas por enquanto vocês vão ter que ver isso. Agora, ó, essa é a tua sequência. Saindo com a toalhinha, ó, da pérola aqui do miolo, tu vai colocar uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Toalhinha tá saindo aqui embaixo, ó. Você vem, entra nessa pérola 10 e já caminha, ó, por duas aqui do miolo, tá vendo aqui? Você entra aqui e já caminha por duas, tá? Mais uma vez, ó, a toalhinha tá saindo aqui embaixo, tu vai colocar uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Toalhinha tá saindo aqui embaixo, ó, você entra na lateral e caminha por duas pérolas. Mais uma vez, ó, a toalhinha tá saindo aqui embaixo, tu vai colocar uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Toalhinha tá saindo aqui embaixo, ó, você entra na lateral e já caminha por duas, ó. Tá? Mais uma vez, ó, a toalhinha tá saindo aqui embaixo, tu vai colocar uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Toalhinha tá saindo aqui embaixo, ó, você entra na lateral e caminha por duas. Caminhando aqui, ó, por duas, você já vai sair embaixo dessa primeira 10 que você colocou, certo? E aí, você já sobe nela, tá? Agora, ó, você subiu a toalhinha nessa pérola 10, pra fechar, tu vai colocar uma 4, uma 10 e uma 4. Entra com a toalhinha, ó, nessa 10 da lateral aqui, ó, que você já colocou e caminha a toalhinha aqui, ó, por duas, igual você tá fazendo. Caminhou por duas, ó, já sobe a toalhinha na pérola 10. Agora aqui, ó, você tá saindo com a toalhinha na pérola 10, certo? A linha que sobrou, ó, você sobe por uma pérola 10. Ó, subiu a linha aqui na 10, você aperta a toalhinha que você vai trabalhar, tá? Pra essas pérolas não abrirem. E aí, ó, você passa aqui numa pérola 4. E dá uma laçadinha aqui, ó, entre essa pérola 4 e essa 10, só pra reforçar esse nozinho, tá? Que a gente já deu um nó lá embaixo, ó, só uma laçadinha. Aí, você vem, ó, aperta a linha que você tá trabalhando e dá um nozinho aqui, ó, pra ele não sair do lugar, tá? E aí, ó, você passa esse nó pra pérola 10. A gente sempre guarda o nó nas pérolas maiores, tá? Agora aqui, ó, você vai ter que sair com a toalhinha na pérola 10, nessa aqui de baixo, certo? E aí, tu vai colocar, ó, 6 pérolas número 3. Aqui é o seguinte, ó, você tá saindo com a toalhinha na parte de cima da pérola 10, certo? Você entra na mesma pérola, ó, de baixo pra cima, só na pérola 10. Mais uma vez, ó, toalhinha tá saindo só na pérola 10, nessa do meio, certo? Tu vai colocar, ó, 6 pérolas número 3. E novamente, ó, você vai entrar de cima pra baixo, ó. Tá aqui em cima, você vem, entra na parte de baixo, ó, só na pérola 10. Tá aqui em cima? Fica assim, ó. Agora, você tem que chegar até a outra pérola 10 ali. Novamente, ó, você tá nessa pérola 10 agora, você vai colocar 6 pérolas número 3. Toalhinha, ó, tá saindo aqui embaixo, tu vem, ó, de cima pra baixo. Você entra só na pérola 10. Tá aqui? Novamente, ó, você tá saindo com a toalhinha aqui na pérola 10, certo? Você coloca 6 pérolas número 3, ó, toalhinha tá saindo embaixo, tu entra em cima, ó. De cima pra baixo, só na pérola 10. Agora, a toalhinha tá saindo aqui embaixo, você precisa chegar até a próxima pérola 10 ali. Então, você vai passar aqui, ó, pelo miolo. Passa no miolo e já sobe aqui, ó, na pérola 10. Tá aqui? Novamente, ó, se tá saindo com a toalhinha na pérola 10, você vai colocar, ó, 6 pérolas. Toalhinha tá saindo aqui em cima, ó, você vem de baixo pra cima. Toalhinha tá saindo aqui em cima, ó, tu vem e coloca mais 6 pérolas. Entra, ó, tá em cima, você vem aqui, ó, por baixo. De baixo pra cima. Ó, é sempre só na pérola 10, tá? Tu não entra no miolo e nem na pérola 3, é só na pérola 10. Pra poder dar esse efeito de mais fechadinho, certo? É isso daqui. Agora, você vai caminhar com a toalhinha até chegar nessa 10 e fazer o mesmo passo a passo. Você vai fazer o mesmo passo a passo em todas as pérolas 10 aqui de baixo. Eu vou adiantar e já volto. Pronto, ó, já finalizei aqui. Agora, tu vai sair com a toalhinha, ó, de qualquer uma das pérolas, mas tem que ser aqui no miolo, tá? E vai colocar uma pérola 8. Toalhinha tá saindo de um lado, ó, você entra na pérola de cima pelo lado contrário. Fica assim, ó. Agora, tu vai subir a toalhinha por uma pérola 10. Aqui, ó, tu subiu a toalhinha, tá? Na pérola 10, certo? Tanto faz tu ir pra direita ou pra esquerda, tá? Você precisa sair com a toalhinha, ó, de uma pérola 4. Tá saindo com a toalhinha aqui, ó, você vem e coloca mais 4 pérolas, número 4. Toalhinha tá saindo dessa pérola aqui, ó, você entra uma antes, certo? Pra poder fazer um miolinho aqui, ó. Fez esse miolo aqui, ó, toalhinha tá saindo no mesmo lugar, na mesma pérola que você começou, certo? Eu vou fazer por trás, ó, que vai ficar mais fácil pra você ver. Tá vendo a linha aqui, ó? Você vem e caminha por mais uma pérola 4 aqui. Agora aqui, ó, eu só vou virar, que eu acho que assim vai ficar mais fácil de você ver o que tá fazendo, né, ó. Você caminha aqui, ó, por uma linha, uma pérola, tá vendo ela aqui? E é a mesma sequência, gente, ó. Uma 10, uma 4, uma 10, uma 4. Toalhinha tá saindo aqui embaixo, ó. Você vai usar essa pérola que você colocou na lateral, ó. Saiu na 10 e já caminha, ó. Por duas pérolas do miolo. Exatamente como você fez na primeira flor. Novamente, ó. Toalhinha tá saindo aqui do miolo. Tu vai colocar uma 10, uma 4, uma 10, uma 4. Toalhinha tá saindo aqui embaixo, ó. Você entra nesta pérola lateral. E já caminha, ó. Por duas. Mais uma vez, ó. Toalhinha tá saindo aqui do miolo. Tu vai colocar uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Entra aqui, ó. Na pérola da lateral. Caminha por duas, certo? Caminhou por duas. Automaticamente, ó. Você tem que subir nessa pérola aqui. Pronto, ó. Pronto, ó. Agora, você tá saindo aqui nessa pérola. Você precisa fechar, certo? Você vai colocar uma 4, uma 10 e uma 4. Vai entrar com a toalhinha, ó. Nessa daqui da lateral. Caminha aqui, ó. Por uma pérola, certo? Aqui do miolo. E já sobe nessa mesmo que a toalhinha tá saindo. Aqui, ó. Você já fechou. Então, aí você desvira, ó. Que vai ficar mais fácil, certo? Agora, tu tá saindo com a toalhinha, ó. Na pérola 10. Tá saindo com a toalhinha aqui, ó. Na pérola 10. Aí, se tu vem e coloca, ó. Seis pérolas, número 3. Tá saindo aqui em cima, ó. Só vem de baixo pra cima. Só na pérola 10. Mais uma vez, ó. Toalhinha tá saindo aqui, ó. Na pérola 10. Tu vai colocar seis pérolas. Tá aqui em cima, ó. Você vem de baixo pra cima. Chegou aqui em cima, ó. Você precisa ir pra próxima pérola 10. Então, você contorna, ó. Até chegar na pérola 10 aqui do lado. Novamente, ó. Você tá saindo com a toalhinha, ó. Na pérola 10. Nessa daqui, certo? Você vai colocar seis pérolas. Número 3. Toalhinha tá saindo embaixo, ó. Você entra de cima pra baixo. Mais uma vez, ó. Toalhinha tá saindo aqui na pérola 10. Tu vai colocar seis pérolas. Número 3. Tá aí embaixo, ó. Você vem de cima. Pra baixo. Pronto, ó. Aqui é exatamente igual como você fez nessa flor. Você vai contornar, ó. Todas as pérolas 10. Eu vou adiantar e já volto. Pronto, ó. Finalizei aqui. E aqui é a mesma coisa, ó. Tu vai sair com a toalhinha aqui do miolo. Vai colocar uma pérola 8, ó. E vai entrar na pérola de cima parelha com ela, tá? Pronto. Agora, aqui, ó. Tu precisa chegar com a toalhinha até essa pérola lá do centro. Então, tu vai subir a linha, ó. Numa pérola 10. E vai caminhar até lá. Pronto. Pronto, ó. Novamente. Você vai sair, ó. Sempre reto, tá vendo, ó. Nessas duas pérolas aqui, tá vendo? Então, você vem e coloca quatro pérolas. Número 4. Toalhinha tá saindo nessa, ó. Tu entra uma antes e caminha pra próxima. Saiu com a toalhinha aqui, ó. Vou fazer por trás que vai ficar mais fácil pra você ver, ó. Saiu com a toalhinha. Tu já caminha por uma pérola. Vai sair com a toalhinha aqui, ó. Você vai colocar uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Entra com a toalhinha, ó, nessa pérola 10 aqui da lateral que você já tem. E caminha, ó, por duas pérolas do miolo. Mais uma vez, ó. Toalhinha tá saindo aqui embaixo. No miolo, tu vai colocar uma 10, uma 4, uma 10, uma 4. Toalhinha tá saindo aqui embaixo, ó. Você entra na pérola 10. E já caminha, ó, por duas pérolas. Mais uma vez, ó. Toalhinha tá saindo aqui embaixo. Tu coloca uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Entra com a toalhinha, ó, nessa da lateral. Caminha por duas, ó. E já sobe nessa pérola a que tem aqui. Agora, ó, pra fechar, tu vai colocar uma 4, uma 10 e uma 4. Entra com a toalhinha, ó, nessa aqui do lado. Passa por uma pérola aqui do miolo, ó. E já sobe nessa 10 que você já tá aí, já está com a linha, ó. Fica assim. E agora, você vira pra colocar o detalhe. Agora, ó, você tá saindo com a toalhinha na pérola 10. Coloca 6 pérolas número 3. Tá saindo em cima, ó. Você vem de baixo pra cima. Novamente, ó, a toalhinha tá saindo aqui na pérola 10. Tu vem e coloca, ó, 6 pérolas. Tá saindo aqui em cima, ó. Você vem de baixo pra cima. E agora, esse é o teu passo a passo, tá? Você vai preencher a flor igual você fez aqui. Prontinho, ó. Finalizei aqui. Ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 flores, certo? Agora, aqui, ó, é o seguinte. Deixa o trabalho assim que vai ficar mais fácil pra você identificar. Agora, eu vou fazer o pé esquerdo porque o direito eu já fiz. Então, aqui tem T6 e aqui tem T5, certo? O que que tu vai fazer, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? A gente teria que fazer aqui. Nessa do meio aqui, certo? Pra gente fazer o reto, se a gente fosse continuar. Então, ó, você vai sair daqui. Deixa essa lateral com duas, ó. Tá vendo aqui? Essa daqui, ó, é a única lateral com três. Tá vendo aqui, ó? O meio que a gente tava fazendo. Deixa a lateral e vai sair com a toalhinha, ó, nesse meiozinho que tem três, certo? Tem três aqui e três aqui. Como nós vamos fazer o pé esquerdo, então, você vai sair aqui, ó, nesse meinho aqui, ó, certo? Deu pra entender a virada? Se você for fazer o pé direito, ó, é a mesma coisa. Você só vai virar e aqui, ó, seria o meio que a gente tá fazendo, a lateral e aqui também tem, ó, uma viradinha com três, certo? Aí, você sairia aqui. Pé direito, sai pra cá. Pé esquerdo, sai pra esse lado, certo? Aqui, ó, já tem três pérolas número quatro. Pra fechar o miolo, a gente precisa colocar mais três pérolas número quatro. Vou fazer por trás, que eu acho que vai ficar mais fácil pra você ver, ó. Tá vendo aqui? O meio com três e essa lateral com duas é nesse meio que você tem que sair. Agora, ó, toalhinha tá saindo nessa pérola. Tu vai entrar nessa outra e caminhar com a toalhinha, ó, até onde toalhinha tá saindo lá. Pronto, ó, saiu com a toalhinha. Aqui, minha gente, é exatamente igual o que você já estava fazendo. Você vem, ó, e caminha a toalhinha por uma pérola. Eu vou fazer aqui por trás, que eu acho que vai ficar mais fácil de você ver do que aqui pela frente, né? Ó, vou continuar aqui por trás. Aqui, ó, vai ser exatamente igual, tá? Só que você já tem meia flor pronta, você vai fazer só a outra metade, ó. Tá saindo com a toalhinha aqui, você vai colocar uma dez, uma quatro, uma dez, uma quatro. E vai usar, ó, essa pérola aqui. Tá vendo ela? Usou ela, caminha com a toalhinha, ó, por duas pérolas do miolo, igual você vinha fazendo. Mais uma vez, ó, a toalhinha tá saindo aqui do miolo, tu vai colocar uma dez, uma quatro, uma dez e uma quatro. Entra com a toalhinha, ó, nessa pérola dez aqui, caminha por duas pérolas do miolo. Caminhou com as duas, vai subir nessa pérola dez aqui, ó. Pronto, ó, subiu com a toalhinha, agora é só fechar uma pérola quatro, uma dez e uma quatro, ó. Entra com a toalhinha aqui, ó, na pérola dez, é a mesma coisa, ó. Caminha por uma e já sobe essa mesma pérola dez onde a toalhinha tá saindo. Pronto, ó, tá vendo? Aqui você já fez a flor. E aqui, ó, é exatamente igual, você vai preencher as pérolas dez. Tá saindo com a toalhinha aqui, ó, na pérola dez, tu vem e coloca seis pérolas, número três. Toalhinha tá em cima, ó, você vem de baixo pra cima, só na pérola dez. Mais uma vez, ó, a toalhinha tá saindo aqui em cima, tu vem e coloca seis pérolas e entra de baixo pra cima. Isso daqui é igual o que você já estava fazendo, tá? Ó, você vai preencher todas as pérolas dez e colocar o miolo. Pronto, ó, aqui eu já... Esquece isso, tá? Aqui, ó, eu já fiz, já finalizei aqui, ó, o contorno da florzinha, ó. Tá vendo que ela já faz um V? Agora, ó, você vai seguir reto aqui, esquece essa parte, ó, tá vendo? Reto. Agora é a mesma coisa, ó, você vai sair com a toalhinha, colocar quatro pérolas. Entra com a toalhinha, ó, na pérola do lado. E vai fazer exatamente, ó, sempre que quando você fechar, você caminha pra uma pérola da frente. Esse é o passo a passo exatamente igual como você tava fazendo, tá? E aí, agora, você termina de preencher esse lado. Eu vou adiantar e já volto. Pronto, ó, finalizei aqui. Agora, tu vai sair com a toalhinha, ó, numa pérola quatro e vai colocar, ó, oito pérolas número três. Você vai contornar essas pérolas dez, tá? Ó, tá saindo dessa pérola, você entra, ó, na próxima e já caminha por mais uma. Mais uma vez, ó, toalhinha tá saindo aqui na pérola quatro, tu vem e coloca, ó, oito pérolas, entra, ó, na lateral da quatro e já caminha por mais uma. Tá? Mais uma vez, ó, tá saindo aqui, ó, na pérola quatro, tu vem e coloca oito pérolas, entra na pérola quatro. Aqui, ó, você vai ter que caminhar por mais duas pérolas pra poder chegar lá na oito, na oito não, na dez de novo, ó. Ó, aqui você caminhou por as três pérolas quatro, ó, e agora você vai fazer todo esse contorno nas pérolas dez. Eu vou adiantar e já volto. Prontinho, ó, finalizei aqui. Olha que graça, ó, toda contornada. Daqui, ó, contornou por tudo. A frente dela fica assim, atrás. E esse daqui é um parzinho que eu estou fazendo. Esse daqui é uma encomenda de uma artesã que me pediu, ó. Ela vai aplicar no chinelo dela. Eu já fiz, essa já é a segunda vez que eu tô fazendo essa trama pra essa artesã. Olha que graça que fica. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui se você gostou, se você teve dificuldade ou não, tá? E se você gostou desse vídeo, então curte, compartilha, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ficou com dúvida. Leva dúvida pra casa, não. Deixa aqui nos comentários pra poder te ajudar. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!